E é exatamente isso, será uma manhã de lazer com oficinas esportivas. Aqui comigo está o Erasmo Nascimento, analista de esporte e lazer. Conta pra gente quem vai poder participar deste evento. Bem, pode participar pessoas da comunidade, a partir de 14 anos, acadêmicos na área de educação física, tá? Porque a participação deles vem para conhecimento profissional, como futuros profissionais, e também para a comunidade, para saber como funciona a questão da atividade que vai ser proposta. Quais são as modalidades que serão oferecidas? Será oferecido o futebol e a ludicidade, tá? Que é uma maneira mais lúdica de aprender o futebol, iniciação handebol e também uma oficina de iniciação jumping. Qual é a proposta do evento? Bem, a proposta é proporcionar assim para as famílias virem fazer, trazer seus filhos, pais e filhos brincarem, também adquirir um pouquinho de conhecimento com a questão das oficinas, porque não além só das oficinas, mas também tem várias atividades recreativas que vão estar sendo desenvolvidas na quadra. O evento é gratuito? É gratuito, inscrição nas oficinas na hora, tá? E a parte de recriação vai estar aberta a todo momento. Reforça o convite? Bem, você que queira participar dessa oficina, querer trazer seus filhos para fazer a parte da recriação também, sábado, dia 18, de 9 a 1 da tarde, tá? Tendo a parte de oficina e também a parte recreativa. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, você que queira participar deste evento, uma manhã especial de lazer e esporte para toda a família, tá bom? Aqui no Sesc Messejano você pode fazer sua inscrição no momento do evento, a partir das 9 horas da manhã de sábado. Eu volto com você no estúdio.